Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. E como é que foi, cara, a Série B esse ano aí? Foi, assim, é que todo mundo tá prevendo que ano que vem vai ser mais... Vocês vão tomar lá, mas vai ser mais intenso ainda a Série B. Mas esse ano a gente viu, talvez porque o Vasco, o Cruzeiro e o Botafogo estavam na Série B, né? Então teve muita tensão a Série B esse ano, como eu não vi há muito tempo. E o Curitiba ficou praticamente no topo a temporada inteira, né? Pois, se manteve no G4 praticamente o tempo todo. Né? Pra tu ver, esse ano falava, ah, vai ser a Série B mais difícil de todos os tempos, né? A de 2021 já, de 2022, em 2022 disseram que vai ser a mais difícil de todos os tempos. Pô, tá todo tempo, né? Um pouco mais difícil, porque hoje em dia tu pega aí times na Série A que tão se consolidando, né? Fortaleza, Ceará, que antes tinham mais dificuldade, Atlético Uniense, Red Bull Bragantino, o próprio Cuiabá que se manteve. Então tu vai fazendo com que clubes aí às vezes acabam perdendo espaço, né? Tu vê times grandes caindo, então essa questão da Série B, tanto é que tá tendo bastante mídia hoje em dia a Série B, né? Os clubes grandes, por ser grande, gigante, acabam traindo isso aí. Cara, foi um ano difícil, foi um ano complicado, né? Tu vê que a gente conseguiu subir, graças a Deus, e o Vasco e o Cruzeiro ficaram aí no meio do caminho, né, cara? E o Cruzeiro perigando a Série C ali por um tempo, né? É, não me lembro de eles terem entrado no Z4, acho que eles não chegaram a entrar, mas eles flertaram ali, né? Ficaram ali perto. Um 10-5 também, né? É, o tempo todo ficaram mais perto de baixo do que de cima, assim, né? E também teve mudança, né? O Xambu chegou na parte final aí, conseguiu dar uma ajeitada na casa ali, né? Conseguiram se recuperar um pouco, mas não conseguiu, né? Chegar perto, não sei se eles chegaram a estar em algum momento entre os 10, né? Não cheguei a... Pois é. Não me lembro disso, assim, mas... Vocês ficam, assim, no caso do Curitiba, que o tempo inteiro tava por ali e tal, pra subir já desde a maior parte do campeonato, caralho. Vocês não devem focar muito no que tá rolando nos outros times. Vocês devem focar só no que tá rolando no próprio clube. Ou não é assim? Ou vocês estão sempre de olho no que tá rolando nos outros clubes? Quem é que pode incomodar o caralho? Cara, quando os clubes grandes a gente fica atento, né? Porque, tipo assim, quando começa a Série B, os clubes grandes é obrigação de subir, né? Então, tipo assim, esses caras tem que ter espaço no G4. Então, tu sabe que aqueles caras tão rivais, né? A partir do momento que tu vê que os caras também tá patinando, tu sabe que todo mundo tem chance. Tanto é que o CRB, o CSA brigaram ali. O Havaí. O Havaí conseguiu, o Guarani brigou o campeonato todo e não, entendeu? Ficou flertando ali, mas não conseguiu. Tá nessa parte final. Então, tu sabe que esses caras são os grandes e tem que bater esses caras, né? Então, porque uma vaga praticamente pra eles tem que ter. É que nem vai ser ano que vem, né? Com o Grêmio, Bahia, Vasco, Cruzeiro. É, não tem espaço pra todo mundo. Vai ficar mais gente com o caminho de novo, né? Também tem os times chatos ali, tem esporte, a Chapecoense, que complica a ponte, pode ser que seja certo. O CSA, o CRB, que esse ano fizeram um grande campeonato, o Guarani. Então, tipo assim, tu vai vindo, né? Vai vindo. Agora, no nosso caso, velho, eu, pelo menos eu, o Léo, tá? Eu me foco muito no clube. Eu me foco muito no clube. Eu acho que se a gente estiver bem ali, a gente pode bater qualquer um, porque na CRB, todo mundo recebe praticamente o mesmo orçamento, né? Sem torcida, que era a grande parte do campeonato que ficou. Sem torcida. Então, as coisas se equiparam, entendeu? Eu acho que os clubes grandes, quando eles entram dentro de campo, a torcida empurra demais, né? E os times adversários que sentem aquela estádio lotado, que nem teve o nosso clube, botou trinta e poucas mil pessoas esse ano no jogo. Se a gente pegar um outro time que às vezes não tá acostumado, os caras sentem, entendeu? Sente, é normal, acontece, entendeu? Então, essa pressão vem muito da torcida. Só que também quando o resultado não vem, as coisas desandam, né? Futebol é confiança. E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários, só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha, não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos.